Paz do Senhor meus irmãos, esse é o seu programa novo alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel número 52 e hoje nós estamos com a oportunidade de mais uma vez falarmos da Palavra de Deus através dos comentários da nossa lição da EBD, Escola Bíblica Dominical hoje vamos falar de uma lição importantíssima, é a quinta lição do segundo trimestre de 2020 e traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo nós queremos agradecer a você pela companhia de sempre, pelo carinho de sempre e louvamos a Deus pela sua vida nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já Estamos de volta com o programa novo alvorecer e hoje nós vamos comentar como disse anteriormente a lição de número 5 e essa lição estudaremos no próximo domingo, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo o textual da nossa lição está em Efésios capítulo 2 versículos 4 e 5 que diz assim mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna a nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 versículos de 1 a 10 pois bem, estamos mais uma vez aqui com o professor Joás para nós é um motivo de muita alegria professor ter você conosco mais uma vez e hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para a nossa caminhada espiritual, não é? isso, a nova vida em Cristo, finalmente chegamos ao capítulo 2 nossa pai depois de 4 lições, a quinta para chegar no capítulo 2 e assim, ele, os 3 primeiros versos ele começa da onde ele parou na lição passada ele começa falando daquela velha vida, a vida que a gente tinha antes de chegar a Cristo e depois ele mostra o que que Cristo fez, né? e ele apresenta essa nova vida em Cristo, como que é, né? e é o que nós vamos estudar hoje, né? essa nova natureza, essa nova vida, né? em Cristo interessante professor, que durante esse trimestre essas quatro lições que nós estudamos até agora só dando uma refrescada na memória aí, né? carta aos Efésios, saudação aos destinatários a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo eleição e predestinação a iluminação espiritual do crente, que foi a última lição de domingo e libertos do pecado para uma nova vida em Cristo então Paulo já, ele mostrou que o plano foi da salvação foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo mostrou a criação desse homem e a queda depois mostrou o plano de Deus revelado em Cristo e mostrou Cristo alcançando esse homem que a lição que nós vamos estudar hoje é essa nova vida em Cristo maravilha, né? bom demais vamos lá, introdução a presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo olha bem, finalmente nós chegamos ao capítulo 2 eu venho falando essa... ontem mesmo nós comentamos isso nos bastidores aqui no comentário da lição e a gente falou isso, puxa vida quatro lições e ainda nós estamos no capítulo 1º de Efésios agora finalmente chegamos ao capítulo 2º é para ver a riqueza disso que nós estamos estudando, né? é muito rico o conteúdo da carta, né? seis capítulos, mas são seis... cada um deles é riquíssimo, né? você pega um verso, você pode se debruçar por ele por semanas, né? diante daquele verso, né? verdade é para entender melhor duas coisas que nós vamos destacar, professor nesse capítulo 1º aqui é o seguinte a antiga natureza morta em ofensas e pecados aí nós vamos dividir em três subtópicos primeiro, a nossa condição anterior segundo, nossas ofensas e pecados e terceiro, né? que... na verdade é o 2.1, 2.2 e o ponto 3, né? que nós concluímos aí andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos pois bem, vamos lá dentro dessa epístola Paulina, né? ele vai falar sobre a regeneração a situação que nós estávamos e onde Cristo nos encontrou, né? vamos falar assim, numa condição terrível e o primeiro versículo da leitura bíblica em classe relata isso e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados aí olha o 2, que coisa bacana aliás, o 3, né? 2 e o 3 em que, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também então aqui mostra a nossa condição como era, né? é, mortos nas ofensas filhos da ira, filhos da desobediência não são adjetivos muito bons, né? essa era a nossa condição antes de Cristo fazer o que fez por nós antes da gente responder a essa graça salvadora que se manifestou era assim que a gente era a nossa antiga vida era nesse nível aí de decadência era uma coisa muito boa, não é? nosso Deus essa condição anterior, né? você vê vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados essa palavra aí pra ofensa, né? o comentário traz o subsídio linguístico aí para a pitoma é um termo usado pra dizer aquele soldado que tá no meio da guerra no meio da luta é aquele soldado que cai do lado cai do seu lado você tá ali na luta com o batalhão e tem um amigo do seu lado lutando a mesma luta que você e ele cai né? esse termo que era usado pra alguém que cai do seu lado lutando a mesma luta também é um termo usado pra quem tá caminhando com você e de repente pisa em falso e cai é o mesmo termo para a pitoma é alguém que caiu do seu lado né? é o as ofensas né? que a gente que ele disse que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados era isso né? nós somos nós éramos aquele que caiu né? do lado de quem tava lutando né? então é por isso que ele usa o termo mortos né? nos nossos nossas ofensas e pecados e é muito bom destacar isso né? dentro desse capítulo primeiro aqui ainda na nossa condição anterior nós vamos ver um termo muito bacana aqui que do grego a mártia né? daí vem o termo a mártiaologia que é a doutrina do pecado isso é uma doutrina que a gente precisa conhecer mas não praticar não devemos praticar de forma alguma né? mas é bom conhecer essa doutrina do pecado é no contexto da condição miserável que o homem tava e a grande a grande a sobrescelente graça e o poder de Deus que nos alcançou então a gente vê aqui essa essa forma que o homem estava em pecado e o interessante é que a Bíblia nos diz que Deus nos amou estando nós ainda em pecado isso é muito esplêndido da parte de Deus em nós seres humanos por nós seres humanos né? é nossas ofensas e pecados né? a mártia aí verdade esse termo é usado pra quem pra que pra aquele que não faz parte né? aquele que não tem parte em alguma coisa e pra aquele arqueiro né? aquele arqueiro que ao lançar a flecha não acerta no alvo correto né? ele acerta perto do alvo próximo ao alvo ou longe do alvo mas menos no alvo né? então é usado pra esse esse arqueiro que errou o alvo né? nós na condição de pecadores né? nós estávamos como esse arqueiro né? imagina a frustração né? o objetivo é aquele e não atingir o objetivo né? éramos nós antes antes da salvação em Cristo você trouxe um contexto histórico muito bacana aí que é essa questão de errar o alvo pecado é exatamente errar o alvo é na vamos falar assim entre os romanos e os gregos né? os militares havia uma uma certa punição pra quem errava o alvo né? é além de pagar a munição e sofria algumas vamos falar assim alguns castigos né? é e nessa condição de errar o alvo na pessoa de Cristo também tem uma consequência é porque os 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 soldados vamos dizer o arqueiro romano que que cometesse esse esse erro né? esse equívoco era uma ofensa a ao batalhão né? errar o alvo é uma ofensa é ofensivo né? então ele sofria as devidas punições aí né? é e nós a parte que cabia a nós era a morte né? verdade o salário do pecado é a morte né? então é nossa condição antes da salvação não era nada bacana agradável né? mas graças a Deus que é antes mesmo do homem ser formado já havia um plano de resgate um plano de salvação antes da fundação do mundo e esse plano veio estar ou veio é vamos falar assim se completar né? na sua total evidência em Cristo e nos alcançou graças a Deus por isso dois as nossas ofensas e pecados a má conduta em que no outro tempo andastes é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração então aqui ele faz três destaques dois ponto um né? andastes segundo o curso desse mundo vamos falar um pouquinho desse mundo aqui mundo não é terra mundo aqui está falando de um sistema maligno né? é e isso é perceptível você percebe que na sociedade há um sistema que ele é controlado pelo maligno isso dá pra dá pra perceber empiricamente você observando com cuidado você percebe quando o senhor diz que o mundo jaz no maligno é disso que ele está falando é desse mundo desse sistema porque no sentido de planeta mundo planeta terra é do senhor que fez ele é dono de tudo não tem nada que não esteja sob o domínio dele do senhor é a terra é a sua plenitude fala o salmista canta o salmista então esse mundo aqui é esse sistema que parece que se opõe a Deus o tempo todo quando a gente observa esse sistema em ação a gente a impressão que a gente tem é isso é um sistema todo que está preparado para se opor a Deus então é desse sistema que a gente está falando e outra coisa também em relação a esse mundo e a esse sistema João falou não há mesmo mundo nem o que no mundo há está falando do sistema mundano e o que esse sistema impacta na vida daqueles que aderem a ele João está falando da mesma coisa que Paulo está falando aqui do curso desse mundo é esse mesmo sistema a gente nós somos cidadãos de uma outra terra de um outro país nossa cidadania é celeste isso não exclui a nossa cidadania terrena mas a gente não deve se apegar tanto ao sistema terreno verdade porque nossa pátria é outra e só destacando ainda essa questão mundo em João 3,16 que é um texto muito conhecido fala que Deus amou o mundo aqui está falando de pessoas isso é totalmente diferente o contexto não é esse sistema exato é bom a gente entender isso porque de repente fala assim por que aqui fala mundo e está falando de sistema e aqui fala mundo e está falando de pessoas então é bom aos nossos ouvintes entenderem bem essa questão que a Bíblia vem falando a gente sempre ensina que um texto fora do contexto vira um pretexto e aí vira uma heresia é sempre bom olhar o contexto quando eu falo de manga pode significar um monte de coisa você só vai saber de que manga eu estou falando se é da camisa se é a fruta você só vai saber de que manga eu estou falando se você souber o contexto exatamente vale o mesmo princípio vale para o texto bacana 2.2 primeiro nós falamos aqui andando segundo o curso do mundo então a advertência era exatamente essa uma segunda advertência andar-se segundo o príncipe da potestade do ar aqui está falando o próprio satanás isso o príncipe das potestades esse sistema ele se opõe a Deus por um motivo ele está nas mãos desse principado ele é regido pelo príncipe das potestades do ar então é por isso que ele se opõe a Deus a gente não pode se enganar de achar que é possível salvar o sistema é possível redimir o sistema não a gente a nossa tarefa de redimir o mundo ela está naquele outro âmbito que a gente falava das pessoas o sistema não tem jeito ele está agora ele está nas mãos do príncipe desse século vai chegar a hora que o próprio senhor vai reinar sobre todas as coisas mas esse momento é escatológico está chegando está pertinho verdade verdade e por fim dentro desse capítulo primeiro aqui andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos vamos falar um pouquinho dessa carne e pensamento porque tem gente que pensa assim mas que carne é essa que pensamento é esse isso é muito bacana olhando para esses três âmbitos que ele fala de andar o curso do mundo o príncipe das potestades do ar e a fazendo a vontade da carne dos pensamentos quando Paulo usa esse termo para andar ele não usa um termo qualquer a palavra lá é peripateu é uma palavra que quem gosta de filosofia conhece muito bem Aristóteles usava o método peripatético é o que você tem uma patologia um problema e assim você não ataca esse problema para resolver você anda em volta por isso é peripateu é andar em volta você anda em volta você circula o problema anda em volta do problema que aí você está analisando ele está olhando ele de várias perspectivas isso tudo você não está parado diante do problema você está você não está atacando ele de frente para resolver mas você está fazendo alguma coisa e isso é para resolver o problema está analisando então esse era o método de Aristóteles e quando Paulo usa essa palavra ele está querendo dizer ele está querendo chamar a atenção para esse método porque a gente antes de vir a Cristo a gente achava que podia lidar com os nossos problemas nós mesmos mas ele mostra no texto que isso não estava dando certo ele mostra a gente a gente tentava resolver o problema a gente circulava o problema andava de acordo com o que a gente achava tanto é que ele fala andava segundo o curso do mundo segundo o príncipe das potestades andava segundo os nossos próprios desejos isso tudo andar ia circular o problema e nada disso resolvia para resolver nada disso era efetivo para resolver o problema aí Cristo veio resolver o problema e é interessante isso porque a gente vê que tudo está no controle dele tudo está no controle dele e se falando da carne não está falando de um simples amontoado de carne de pele e osso não está falando de desejos de emoções e de todas as coisas que nos levam nos levavam contra ou se opunha ao que se chama Deus isso é muito bom a gente lembrar capítulo segundo e nós vamos dar uma pequena paradinha daqui a pouquinho aqui vamos adiantar aqui só o início desse capítulo segundo e a gente fala um pouquinho disso depois também o capítulo segundo vai falar sobre vivificados pela graça então o primeiro capítulo aqui apresentou a condição que estávamos em pecados já no capítulo segundo nós vamos falar vivificados pela graça que é o dom gratuito de Deus graça é o favor e merecido de Deus aos homens essa graça ela é uma prova do grande amor de Deus como que a gente sabe que há um Deus que nos ama é só olhar para essa graça essa graça é a maior prova do amor de Deus ele enviar o próprio filho para tomar o nosso lugar a nossa pena para pagar para pagar pelos delitos que nós cometemos então é a maior prova do amor de Deus verdade e nós falamos aqui que nós somos alcançados pela misericórdia pelo amor divino isso não vem de nós isso vem de Deus é de graça de graça de graça pois bem nós vamos dar uma pequena paradinha aqui um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa e nós estamos falando hoje de uma lição importantíssima que é a nova vida em Cristo Jesus não saia daí voltamos já já irmãos estamos de volta com o programa novo avorecer esse programa é o programa da igreja evangélica e Assembleia de Deus de Caratinga aqui na rua Princesa Isabel número 52 nós ainda estamos com os nossos templos fechados mas a igreja está em plena atividade estamos convidando a você a assistir um de nossos cultos através da nossa plataforma no YouTube a DEC TV acesse o nosso link participe conosco geralmente os nossos cultos são transmitidos ao vivo às terças-feiras e às quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas e no domingo pela manhã às 9 horas da manhã o estudo dessa lição que estamos resumindo aqui o comentário dela agora mas no domingo você pode assistir através do nosso canal no YouTube a DEC TV fica atento às nossas programações aos nossos cultos às nossas transmissões e seja abençoado e edificado pela palavra do Senhor Deus te abençoe pelo carinho de sempre que você está conosco um abraço a todos os profissionais envolvidos direto e indiretamente nessa área da saúde agora nesse momento de pandemia estamos orando por vocês tá bom estamos orando por vocês pedindo que o Senhor os cubra com a sua graça com a proteção do céu e que esse momento de pandemia passe logo em nome de Jesus professor nós vamos voltar aqui no segundo tópico aqui da nossa lição segundo capítulo e a parte dois vivificados por sua graça primeiro nós somos alcançados em amor e junto com o amor nós somos vivificados pela graça de Deus é uma outra coisa esplêndida de Deus para nós isso aí é muito bacana que é até chamar atenção para a conjunção adversativa ele vem falando do que nós éramos antes da cruz e bate aquele desespero mas como assim a nossa situação era terrível demais aí Paulo vem com o mais mas poderia ser contudo todavia entretanto Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com o que nos amou aí a história muda toda de figura aí muda o cenário todo fomos alcançados pela misericórdia pelo amor de Deus e a nossa história mudou e mudou por completo é professor eu fico pensando assim alguém fala alguém eu já vi muitas pessoas falar assim como é que pode rapaz esse camarada está na igreja hoje é um ex-pinguço um ex-maconheiro um ex-sei lá tantos adjetivos ruins que essa pessoa tinha mas eu quero te falar uma coisa é isso mesmo a Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos ele veio para os doentes por isso é o muito amor com o que nos amou é um amor Paulo ali não está falando de tamanho embora o amor de Deus seja grande também como Deus é mas ele está falando mais de intensidade do que de tamanho muito amor então não tem não tem atrocidade grande demais que não seja não esteja capacitado para ser coberta por esse amor que é muito que é intenso verdade e de uma forma incondicional né Deus não esperava nada em troca né claro Deus amou gratuitamente verdade verdade é claro que em troca nós seres humanos né Deus nos amou nós entregamos a ele a nossa vida isso nós estamos não em troca nós estamos correspondendo com o amor de Deus isso não é um barganho é um absurdo receber um amor tão grande e não não pelo menos não se achar impelido a responder de alguma maneira eu sei que eu não sou capaz de responder esse amor tão grande mas é impossível não pensar nisso não pensar em responder o que eu faço para responder esse amor tão grande tem que ter alguma coisa que eu posso fazer né isso não é legalismo isso não é salvação pelas obras não se trata de nada disso né é verdade que alguns acusam disso né mas é todo mundo que sempre que você é muito amado né a atitude natural de quem é muito amado é devolver o amor né é retribuir né contrário disso é ingratidão ou coisa pior né se é que tem algo pior do que gratidão verdade verdade e não é nem por uma questão de simples falácia é mais por um comportamento por uma atitude né é uma atitude é natural que haja a contrapartida exatamente exatamente até mesmo porque a vida da pessoa é mudada por esse grande amor de Deus é impossível que alguém que experimente esse amor de Deus não retribua né com pelo menos um comportamento uma atitude diferente em relação a Deus nós falamos isso na última lição né o nosso relacionamento com Deus ele é na vertical mas ele precisa ser também na horizontal com o nosso próximo isso é a gente vê a resposta pra quem gosta de Bíblia né acaba vendo vendo isso na Bíblia também essa resposta a gente disse aqui que é natural mas você vê na Bíblia Romano 5 8 né Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores tá aí você vê textos como Romano 6 4 segundo Coríntios 5 17 João 10 10 mas você lê Gálatas por exemplo 2 20 né eu vivo não mais eu mas é Cristo que vive em mim você vê ali num contexto desse texto aí você vê que é uma vida entregue a Cristo né esse homem morreu pra si mesmo né e ele entregou a sua vida por completo nas mãos desse Cristo que salvou ele então é uma contrapartida é uma resposta no sentido disso que a gente está falando aqui verdade e tudo isso por uma eternidade né porque a nossa vida aqui é muito passageira mas a eternidade ela próprio nome já fala né pois é por isso que a responsabilidade do salvo é grande porque o que ele faz aqui é tem ecoa né tem ecos lá na eternidade verdade verdade bom nós vamos encerrar o comentário dessa lição então falando sobre esse terceiro tópico o terceiro capítulo a salvação não vem das obras isso é muito bom a gente destacar também porque senão a gente tira o mérito de Cristo e joga nas obras humanas e está errado ponto um a graça como meio da salvação nós não vamos ler aqui mas é a graça o próprio nome já fala é um favor de Deus e merecido pra nós os seres humanos nós não merecíamos mas Deus nos amou e então essa salvação não vem daquilo que eu faço a salvação ela advém de Deus através do que Cristo fez por nós a graça se manifestou salvadora a todos os homens é verdade a salvação de Cristo veio pela graça essa graça ativa o nosso livre-arbítrio é verdade aí a gente escolhe a cruz é verdade então eu não sou salvo porque eu escolhi eu sou salvo porque ele me ofereceu e eu respondi a oferta tudo isso capacitado pela graça então eu não tenho mérito nenhum porque foi a graça que ativou a minha liberdade o meu livre-arbítrio e a graça essa mesma graça que ativa o meu livre-arbítrio pra salvação que essa mesma graça que me salvou ela me capacita a viver uma vida de acordo com o caminho que eu escolhi verdade e o caminho é estreito é apertado mas o final dele é prazeroso é tudo pela graça verdade e o segundo tópico que pra gente encerrar obras como evidência da salvação e aqui a gente lembra de Tiago eu não faço boas obras pra mim ser salvo eu sou salvo e por isso eu faço boas obras como saber se uma pessoa é salva alguém pode ter certeza da salvação claro olha você vê uma pessoa egoísta uma pessoa que só pensava em si mesma vivia fundada em vícios aí você vê ele sendo alcançado pela graça você vê que ele muda de vida não tem mais vício não vive mais só pra si procura agradar as outras pessoas ele procura fazer algo pra diminuir o sofrimento de outras pessoas às vezes até outras pessoas sofreram como ele sofreu alguém que sofreu com vício de álcool por exemplo às vezes se dedica depois da salvação se dedica a trazer luz pra pessoas que ainda estão nesse caminho então você vê você reconhece o salvo não é pelo discurso você reconhece o salvo pela atitude dele pelos frutos os conhecereis e fala muito alto fala muito alto na verdade o testemunho fala muito mais fala mais de uma forma bem melhor e fala com uma tonalidade muito maior do que a própria fala a própria conversa a própria palavra o padre Antônio Vieira quando ele pregava ele usava essa figura de linguagem o pregador bom ele não prega só pros ouvidos ele prega pros ouvidos e pros olhos isso é muito interessante Antônio Vieira é chique muito interessante então professor nós falamos aí da conclusão antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados a perdição por ato do amor divino por meio da sua maravilhosa graça nos tornamos filhos por adoção isso é muito bom de filhos da ira filhos da desobediência agora filhos por adoção filhos adotivos nós podemos até falar de condenados ao inferno com a manifestação de Cristo e a salvação agora eleitos e predestinados ao céu benção muito bom né bom demais nós chegamos ao final do nosso programa mas antes da gente encerrar nesse momento aí de tensão de medo ainda que estamos atravessando nós queremos fazer uma oração por você e abençoar a sua casa se você pode feche seus olhos conosco e vamos orar querido Deus te agradecemos por esse momento importante que estamos falando da tua palavra te louvamos pela vida de cada um dos nossos ouvintes dos amigos irmãos em Cristo que estão conosco todos os dias estão acompanhando conosco esse momento difícil que estamos atravessando e a nossa oração nesta hora é pai que o senhor venha abençoar todos em nome de Jesus que o senhor venha proteger a nossa casa os nossos filhos que o senhor venha guardar nossas vidas que o senhor venha nos livrar desse momento complicado que o senhor venha dar estratégia para os empresários que estão sofrendo com esse momento difícil e que todos nós saiamos fortes desse momento que estamos atravessando agora dessa pandemia senhor conforte senhor e console os nossos corações e nos ajude a vencer no nome de Jesus queremos nos despedir com a paz do senhor e desejamos você uma semana abençoada e que o nome do senhor seja glorificado Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto